Doutora Laura, por que que os lactobacilos são tão importantes para a vagina? Eu vou responder para vocês nesse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia. Oi, 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 gente querida do meu YouTube! Agora sim, oficialmente somos um canal com dois milhões de inscritos. Obrigada, gente! Sim, bora lá falar sobre a saúde da mulher, que eu sempre gosto de dizer que é um infinito de assuntos. Você é meu convidado, toda quinta-feira tem vídeo novo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Eu também espero vocês nos meus dois Instagrams. Neste vídeo, eu quero falar para vocês sobre a importância dos lactobacilos na saúde vaginal. E digo, só há equilíbrio e bem-estar vaginal se houver a presença dos lactobacilos na vagina, que é o nome dado às boas bactérias que vivem naturalmente na nossa microbiota intestinal e microbiota vaginal também. Microbiota é o nome correto dado para a flora. Na nova nomenclatura, eles decidiram deixar a palavra flora para a botânica e no corpo humano usamos a palavra microbiota. Não quer dizer que está errado, mas o mais correto é microbiota. O motivo do ambiente vaginal se tornar saudável com a presença dos lactobacilos é pelas suas inúmeras propriedades antimicrobianas, muitas ainda desconhecidas. É como se a vagina fosse um grande território e os lactobacilos fossem soldados que defendessem da invasão de inimigos. E é por isso que eu, doutora Laura, gosto de chamar os lactobacilos de exército vaginal. O papel protetor dos lactobacilos é decorrente da produção de várias substâncias antimicrobianas que inibem o crescimento de bactérias ruins que já possam estar em pequena quantidade na vagina ou até que possam querer entrar na vagina. E quais são esses mecanismos de defesa dos lactobacilos? O primeiro é, eles se fixam nas células da vagina impedindo que outros micro-organismos nocivos como fungos, bactérias e vírus se fixem e infectem a vagina. Ou seja, eles competem ali por esse ambiente. Soldados, exército ali nos defendendo. O segundo mecanismo de defesa dos lactobacilos é que eles produzem ácido lático. O ácido lático é importantíssimo. Eu vou ler pra vocês todas as funções desse ácido. Primeiro que ele mantém o pH da nossa vagina mais ácido. E fisiológico, a nossa vagina tem um pH entre 3,8 e 4,2. O neutro é 7. Todos os números abaixo de 7 são ácidos. Então a vagina é muito ácida pra ela estar em equilíbrio. E o ácido lático ajuda nisso. Segunda coisa, ele aumenta o reparo do DNA. Ele cicatriza mais rapidamente as infecções. Ele inibe a inflamação destruindo micro-organismos. Ele quebra micro-organismos e diminui o risco de transporte de bactérias para o trato genital superior, que é o útero, porque ele diminui uma enzima que quebra o tampão cervical. Então no colo do útero nós temos uma espécie de muco que protege a entrada de infecções para dentro do nosso útero. E o ácido lático diminui essa enzima que quebra esse tampão, favorecendo a entrada de bactérias. Portanto, o ácido lático diminui o risco de infecções. E outros dois mecanismos de defesa dos lactobacilos é que eles produzem bacteriocinos, que são antibióticos naturais, matam bactérias. E o terceiro é que eles produzem o peróxido de hidrogênio, que também é um tipo de antibiótico natural, principalmente para as bactérias da vaginose bacteriana, entre elas a Gardinerella. Para você saber o que eu estou falando, clica aqui que vai aparecer um link de um vídeo que eu já fiz chamado Gardinerella, quem é ela? Uma bactéria que incomoda muitas mulheres. E por que que eu estou contando todos esses mecanismos de defesa para vocês? Para dizer que os lactobacilos vêm do nosso intestino. É da microbiota intestinal que povoa a nossa microbiota vaginal. Portanto, pessoas com problemas intestinais, intestino preso, fezes ressecadas, fezes tipo bolinha, dificuldade, força para evacuar, excesso de gases, má digestão, estufamento. Tudo isso pode indicar um desequilíbrio da microbiota intestinal. E depois, consequentemente, da vaginal. Se você não tem uma dieta equilibrada, rica em fibras, com muita água, hidratando bastante, procure um nutricionista que vai te reeducar. Você precisa de uma reeducação alimentar. Porque a nossa alimentação é a base da base da base da prevenção de muitas doenças. E claro que eu, como ginecologista, vou falar das doenças vaginais. Mas é de tudo, gente. É de tudo. Cânceres, doenças como diabetes, doenças da circulação, tudo tem a base na alimentação. Então, agende um nutricionista fundamental para você ter uma saúde equilibrada. E sempre que necessário, quando perceber que o intestino não está legal e tiver algum problema vaginal, como corrimento, coceira ou ardência, peça ao seu ginecologista um probiótico. Probióticos são cápsulas de lactobacilos que vão chegar no nosso intestino e vão repovoar e reequilibrar o nosso intestino. Mas atenção, este lactobacilo precisa estar vivo dentro da cápsula. Então, cuidado com qualquer tipo de lactobacilo, porque às vezes não vai fazer efeito. Por isso, busque a prescrição do seu médico ou do seu nutricionista. Alguns alimentos são ricos em probióticos, como o kefir, a kombucha e os iogurtes. E esses lactobacilos, quando chegam no nosso intestino, eles precisam de encontrar um ambiente bom para eles sobreviverem. E vão precisar de uma comidinha. Qual é a comidinha dos lactobacilos? As fibras. Então, tão importante quanto consumir os probióticos, seja por esses alimentos que eu falei, ou prescritos pelo Nutri, pelo seu médico, é se alimentar de fibras. Ou seja, ter uma dieta equilibrada. Também preciso falar coisas que talvez vocês já saibam. Nunca fazer ducha vaginal, porque se você lava dentro do canal vaginal, você está tirando o grande exército. A nossa higiene íntima é feita somente na região externa, em toda a região da vulva e toda a genitália externa. Evite as roupas apertadas, as calças lacradas por muito tempo, roupas sintéticas. Elas aquecem demais e os lactobacilos morrem. Também cuidem do uso do sabonete líquido íntimo com o ácido lático. Olha lá no rótulo, veja se aquele sabonete líquido íntimo tem ácido lático. Agora vocês entenderam a importância do ácido lático. E o porquê não devemos usar sabonete neutro, glicerinado, nem champuzinho de bebê. Ok? Conseguem entender melhor? Então se ainda tem dúvida, as quatro atitudes da campanha Saia com Saia estão esperando vocês na playlist Campanha Saia com Saia, que é a primeira campanha de saúde íntima do Brasil. Venha conhecer, venha saber mais sobre sua saúde íntima. E já chegou a hora dos nossos erros de gravação. Já chegou a hora de subir corações nessa tela. E agradecimento a você ficar comigo até o finalzinho. Pelo seu like que você tá deixando. E pelo comentário dizendo o que você achou do vídeo. Se você tem dúvidas. Todas as dúvidas que não são relacionadas à consulta. Que eu não preciso examinar. Eu respondo sim. Tá? Beijo, gente. A gente se vê quinta-feira que vem. Oi, 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 gente querida e amada do meu YouTube. Somos oficialmente um canal com du... Duzentos, eu ia falar. Duzentos milhões, gente. Já comecei fazendo erro de gravação. Da onde que eu tirei duzentos milhões? Nosso primeiro vídeo com oficialmente um time de mais de dois milhões de pessoas juntas. Querendo saber mais sobre a saúde da mulher. Errei. De novo. Se grudem. Se grudem. Se grudem. Se aderam. Se adiram. Infectem. Ahá!